Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo Levanta-te e vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis e pegou, pois, a sua passagem, ou melhor, e pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos ler agora Hebreus, capítulo 2, versículo 3, somente, que diz Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, te agradecemos poder estar aqui reunido nessa noite com teus filhos, com esses que tiveram ânimo, fé, condições de estar aqui nessa noite, com este frio, e aqueles que também, em vários lugares, estão na conexão, através da internet, Pai. Que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor manifeste sua graça sobre cada um, e que o Senhor vivifique a sua palavra, porque nós podemos falar, mas só o Senhor pode fazer com que ela seja vivificada. Oh, em nome de Jesus, assim entregamos-nos aqui ao serviço do Senhor, esperando somente na graça do Senhor para nos socorrer, nos ajudar, Pai. É a nossa oração, em nome de nosso Salvador Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei sua mão me tocar. ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei como pluma nos ares, sentirei como nuvens a voar, sentirei sua mão me tocar. ao chegar bem mais perto de Deus. Amém, Senhor. Podem assentar. Entre tantas coisas, tantas mensagens, tantos assuntos que podíamos falar, mas eu estava hoje de tarde pensando o que eu iria falar nessa noite, e justamente peguei uma mensagem que não tinha nem preparado, eu li um pouco, que é, já há outras e outras ocasiões, nós já pregamos aqui, essa mensagem que é um homem correndo da presença de Deus. Vamos colocar, como um sub-tema, fugindo, né, da presença de Deus, que é a mesma coisa, né. aqui nós encontramos que Deus, Ele tem uma vontade para nós. Não é somente para um profeta, não é somente para um pastor, um evangelista, ou seja, quem for, mas para cada cristão. Deus tem uma vontade, Deus tem um lugar para você, Deus tem um propósito para você, para você, para ti. E você não pode prosperar fora da vontade de Deus. Existe uma vontade de Deus para todos nós, né. Eu já contei aqui que eu, quando eu trabalhava, na primeira firma que eu trabalhei, que foi ali na Celós, em Cambará do Sul, em Ouro Verde, trabalhei ali três anos e alguns meses, e quando saímos da firma, ele botou, é, prantil, nós trabalhamos num prantil, e quando eles botaram ali uma turma grande, foram botados para a rua, haviam jovens, outros como eu, e parece que quase todos eles vieram para Caxias. E eu tentei não vir para Caxias, e aquele ano deu tudo errado para mim, tudo que eu fazia não dava certo. Fui para Canela, não deu certo ali, trabalhei num serviço, trabalhei em outro, e para o fim não deu certo. Eu regressei a Ouro Verde, e também parece que as coisas estavam se caminhando, mas de repente a porta se fechou. Então, isso já depois de um ano que eu estava batalhando, ah, morei em Canela durante, ou seja, morei em Canela, trabalhei ali, não deu, voltei para lá, havia um propósito de eu ir para a grande Porto Alegre, mas daí eu dei, quando eu tenho que ir para Caxias. E, quando eu vim para Caxias, tudo começou a se mover. Tudo começou a, as portas se abrir. Veja, durante esse ano, eu não tinha nada, não tinha uma profissão, não tinha nada. Cheguei aqui, dentro de um ano eu já tinha profissão, eu não sabia nem sequer pegar um pincel, depois eu já era pintor de parede, já tinha feito curso no Senai, fiz curso de leitura e interpretação do desenho, já de, depois de ele ter sido instalador, fiz um curso básico, e eu vi a mensagem, a mensagem chegou, e as coisas foram andando. Então, só para dar um pequeno toque, Deus tem uma vontade para nós em tudo, e nós precisamos, não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Porque às vezes, como Jonas, nós queremos fugir, porque às vezes, às vezes parece que a vontade de Deus é mais ruim, parece que nós temos que enfrentar alguma coisa que não gostaríamos de fazer, mas é só ali que Deus vai nos abençoar. Aqui diz que a palavra do Senhor veio a Jonas, a palavra veio a ele, ele era um profeta, Deus falava ao ouvido, no seu ouvido, não é? E, nós, mesmo não sendo profeta, Deus também fala em nosso ouvido com a palavra que é pregada para nós. Muitas vezes, você ouve a palavra, e por isso, é muito importante, dar toda a atenção à palavra, porque Deus fala com você, através da palavra. Às vezes, a pessoa está dizendo assim, ah, se Deus me falasse, pois Ele está falando cada culto. Se você der a atenção, você vê que aquela palavra é para você. Quantas vezes, quantas vezes mesmo, que pessoas chegaram para mim e disseram, olha, nesse culto, Deus mudou meus planos, mudou a minha vida, mudou a minha decisão. Às vezes, até através do programa do rádio, a pessoa diz, olha, mudou, e é que você precisa prestar atenção à palavra. Se a pessoa vem ao culto e apenas escuta, como para passar o tempo ali, e ela não recebe aquilo como que para ela, aquilo não vai lhe ajudar em nada. Agora aqui, então, nós encontramos que ele, Jonas, diz que o Senhor o chamou, o Senhor diz para ele, te levanta. isso é como um sinal, você vai entrar em ação agora, estou te precisando que você preste um serviço para mim. Por isso, Deus disse para ele, levanta-te e vai agora à cidade de Nínive. Mas ele, diz a Bíblia que levantou-se, mas para fugir. É, ele levantou-se, mas não não para fazer a vontade de Deus, não para ir a Nínive, né, mas para fugir, diz a Bíblia. Para ir aonde ele tinha plano de ir, a outro lugar, como se, como se o ser humano pudesse fugir de Deus. isso é, ah, eu vou fazer outra coisa, e, e simplesmente se foi, mas não deu certo. Com isso, ele arrumou muitos problemas para aquele navio. Você sabia, se você está fora da vontade de Deus, as pessoas que estão associadas contigo, que estão ao teu redor, elas vão ter problemas também. você tem um problema, porque o problema vem mesmo, né, então, diz a Bíblia que aqueles homens, aquele navio, tiveram que jogar a carga toda fora, desperdiçaram toda a mercadoria que eles tinham, para aliviar a carga do navio, para não afundar, mas, a tempestade continuava sempre mais forte. diz a Bíblia que todos eles invocaram seus deuses, eram pagãos, o único crente verdadeiro, o único homem, que conhecia o Deus verdadeiro, estava dormindo. Estava, diz a Bíblia, no porão do navio, dormindo, e, então, eles descobriram que existia um passageiro dormindo no porão. Desceram até lá e disseram, olha aqui, você está dormindo? de desperta do minhoco. Nós estamos a ponto de afundar o navio, nós já, cada um, fez campanha de oração na sua igreja, como eles fazem, cada um invocou o seu Deus, e nada adiantou. Aí, você, qual é o seu Deus? Ele disse, eu sirvo o Deus dos céus, sou um hebreu. Eles se estremeceram, porque eles sabiam, que esse era o Deus, realmente fazia sinais, eles conheciam a história do, do Deus dos hebreus, né, e dizem assim, mas então faz algo, faz, ora ele, né, não adianta eu orar ele, eu estou fora da vontade de Deus, eu estou fugindo dele. Como que eu vou falar com ele, se eu estou fugindo dele? Irmãos, isso pode ser aplicado de muitas maneiras, um crente dentro da igreja, está ali, ele sabe que deveria se posicionar com Deus, mas não, ele fica fugindo, ele fica simplesmente, não, e depois ele dá reclama, diz assim, ah, mas não sei por que que Deus não me abençoa, como vai te abençoar se você está fugindo dele? Se você não assume o seu lugar, se Deus te manda para um lugar, você vai para outro? Deus te manda você se dedicar a ele, você não se dedica, você nunca se consagra, não entrega a vida para Deus, como ele vai te abençoar? Então, você já sabe a passagem, né, ele disse, não, não adianta, não adianta realmente, não tem jeito, eu nem sequer vou orar, vocês me joguem do mar aí, porque eu sou o problema, é, me pegue aí, me amarre bem aí, né, para que eu não possa fugir, não, me jogue aí, porque eu tenho que morrer mesmo, mas não, Deus muda as coisas, eu imagino que foi uma viagem um tanto difícil, podia ter ido bem, mas cômodo, três dias e três noites, dentro do estômago, dentro da barriga, do estômago de uma baleia, mas ele realmente foi, de maneira difícil, mas ele chegou até lá, ele foi realmente, até o lugar que Deus tinha determinado, e o navio seguiu sua viagem, mas tiveram prejuízo, então, não tente caminhar, se você sabe, que Deus te chamou, estou falando para a igreja aqui, estou falando para aqueles, que estão ouvindo pela internet, que vão ouvir ainda, outros que vão ouvir ainda, então, não tente fugir da vontade de Deus, se você tem a certeza, que Deus tem te chamado, você conhece, ou de outra maneira, Deus não se revelaria para ti, Deus não te mostraria a verdade, se você dá-se conta, que realmente, você, Deus se chamou, você não é um incrédulo, Deus abriu para você a palavra, e você tenta fugir, é melhor parar, porque as próprias pessoas, ao teu redor, vão ter problema contigo, é como diz, tem um corinho que diz, tudo que a minha mão tocar, abençoado será, para o crente, que está fora da vontade de Deus, tudo que ele pôr a mão, vai ser amaldiçoado, vai ter problema, é, traz problema, porque, está fora da vontade de Deus, e o irmão Brana chega a dizer, que, não adianta, nem você orar, para um crente, que está fora da vontade de Deus, você tem que dizer, morar, para que Deus, pese mais a mão sobre ele, para que ele se desperte, se acordem, tome realmente posição pelo Senhor, porque se você vai orar, para Deus abençoar, você vai passar a ter problema, também com Deus, porque Deus está corrigindo ele, porque a Bíblia diz, que não há filho, a quem o pai não corrija, se estamos sem correção, se fazemos as coisas erradas, e tudo dá certo para nós, fazemos as coisas erradas, não colocamos Deus em primeiro lugar, e as coisas vão às mil maravilhas, então algo está mal, algo está mal, quando eu vejo um crente, alguém que se desviou, se distanciou de Deus, e disse, olha, está tudo errado comigo, eu digo, graças a Deus, opa, eu queria que o senhor orasse, para que fique pior, para que fique pior, para que você realmente se desperte, porque, essa é a única maneira, é Deus corrigindo seu filho, então, busque a vontade de Deus, busque o refúgio do senhor, a Bíblia diz, que aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo, descansam, se assombam do Onipotente, mas você tem que estar no esconderijo, você não pode estar fugindo, como Jonas, não é? Então, veja, ele disse que, ele, pegou, pagou, pagou a passagem, para ir para o lugar errado, não é? Investe, para ir para o lado errado, mas perdeu a passagem, quase que perdeu a vida, não é? Deus arrumou uma carona para ele, então, não é? Depois chegou lá, de maneira difícil, mas chegou, ele chega a dizer aqui, que nós não vamos ler, que ele teve como que nas profundezas da terra, como se fosse sepultado e ressuscitasse, apareceu lá na cidade nil, depois de três dias, três noites, como se descesse as profundezas do inferno mesmo, porque ele estava fora da vontade de Deus, ele podia ter ido tranquilo, o senhor me disse, eu vou fazer isso, e seria bem mais fácil, e assim se tornou mais difícil, mas Deus fará com que a sua palavra se cumpra, eu só quis ligar essa escritura de Hebreus 2, Hebreus 2, verso 3, que diz, como escaparemos nós, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, não é uma questão que você diga assim, ah, se Deus quiser me salvar, Ele vai me salvar, é, até pode ser, Ele quer, só que vai ser de maneira muito difícil, as coisas vão se tornar bem mais difíceis, se você não atentar para a salvação, porque Deus te leu o livre-arbítrio, você faz o que você quer da sua vida, mas a um preço caro, Deus preparou um caminho, e você tenta andar fora dEle, ah, vai ter problema, não tenha dúvida disso, vai ter muitos problemas, não é? Às vezes as pessoas batalham, lutam, e querem que as coisas dêem certo, e não dá certo, porque falta colocar Deus em primeiro lugar, a Bíblia diz que inútil vos será, madrugar, levantar cedo, lutar, vamos dizer assim, estudar, fazer curso, mas não sei o que, mais aquilo, outro, mas Deus fica lá, se sobrar tempo, não, põe a Deus primeiro, a Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará, então, este é o caminho, mas eu quero ler, um pouquinho da mensagem, eu tenho uma mensagem aqui, eu quero ler alguns parágrafos, o que o irmão Brana diz aqui, diz o profeta, ele simplesmente escolheu os judeus, os judeus foram chamados, povo escolhido de Deus, ele escolheu um povo, como uma nação, a única nação do mundo, que Deus trata como nação, é a nação de Israel, mas veja quão caro eles pagaram, porque eles não reconheceram a presença de Deus, quando Deus veio, feito carne, e eles não reconheceram, ficaram quase dois mil anos, espalhados pela terra, sem pátria, imagina um povo sem pátria, mas porque são um povo, separado mesmo, eles se mantiveram, foram para a Alemanha, foram para a Rússia, foram para o Irã, foram para quase todos os países do mundo, e eles sofriam demais, eram discriminados, mas eles não deixaram de ser judeus, se mantiveram sua fé, ainda que não tendo como praticar exatamente, mas mantiveram a sua fé em Deus, não se tornaram pagãos, claro, teve aqueles que se tornaram até ateus, mas estou dizendo um verdadeiro judeu, e chegou o momento, que através de maneira muito difícil, seis milhões de judeus, foram mortos só na Alemanha, só por Hitler, na segunda guerra, para que ele se acordasse, corresse para a sua terra, então vieram para a sua terra, porque o profeta diz, Deus não pode abençoar um israelita, fora do lugar da terra dele, então eles vieram e se instalaram ali, e veja, num pedacinho de terra, que quase, se você olhar no mapa, quase não aparece, deserto, lugar difícil, areia com sal, eles lavaram, tiveram que lugar, lavar, tiveram que lavar a terra, para poder plantar, e hoje eles são exportadores, um dos grandes exportadores de frutas, exportadores de flores, e tanta coisa, porque a Bíblia diz que o deserto ia florescer, e estão lá, e ainda, recentemente, está chegando a hora de Deus tratar com eles, então, mas foi através de maneira difícil, mas eles são, o povo escolhido, como pessoas, como nação, agora, para os gentios, Deus não tem uma nação escolhida, Deus chama indivíduos, Deus chama indivíduos, aquele que ouvir a minha voz, aquele que ouvir a minha voz, e não endurecer o seu coração, quer dizer, porque a voz de Deus, te chama para uma separação, você não estava buscando ouvir a voz de Deus, talvez, mas ouviu, entendeu, disse, esse é o caminho, então, ande nele, como está lá em Isaías 35, há um caminho do deserto, que é uma voz que diz, esse é o caminho, ande nele, não tente andar por fora dele, então, Deus não nos trata como nação, Deus não está tratando com a nação do Brasil, não, não tem esse negócio aí, de Brasil para Cristo, não, Brasil vai para a besta mesmo, Brasil vai para a destruição, na grande tribulação, e ser renovado na nova terra, mas há um povo do Brasil, há um povo escolhido, há um povo que escuta a voz de Deus, que escutou Malaquias 4, que escutou a voz de Deus para esse dia, aleluia, então, não é uma questão nesse dia, ah, Deus vai abençoar a pátria do Brasil, não, Deus não vai abençoar, Deus vai abençoar o seu povo, é, Deus vai abençoar aqueles que ele tem chamado realmente, para lhe servir, agora, é individualmente, é cada um que realmente se posiciona pelo senhor, ele disse, muitas vezes, teve pessoas que me procuraram, disseram, eu sei que está certo, irmão Brana, aqui vem a questão, eu sei que está certo, você sabe que está certo? Eu já vi pessoas que não seguem a mensagem, e disseram, eu sei que vocês estão certos, isso é um problema, porque se sabe que está certo, por que não se posiciona? E você que está aqui dentro? E você que está escutando pela internet? Sabe que está certo, por que não se posiciona? Eu sei que está certo, ah, mas se eu fizer isso, me expulsariam da igreja, eu fui expulso, quando eu tomei posição por isso, me expulsaram da igreja, mas eu estou aqui, não é? agora, me expulsariam da igreja, e que tem isso, profeta, e que tem isso, te expulsar da igreja? Que tem isso? Se não fizer, você vai ser expulso, lá de cima, se você, se você não se posicionar, pelo que você sabe que é certo, vê, de modo que você tem que ser expulso, de algum lugar, de modo que é melhor você encarar isto, em vez de você correr disto. É, às vezes, a pessoa entra em problema, e diz, eu vou sair daqui, eu vou me mudar para outro lugar, e depois, volta todo maltrapilho, como filho pródigo, não é? Então, não corra de Deus. como escaparemos nós, se não atentarmos, para uma tão grande salvação? Não é pequena a salvação, a salvação de Deus é muito grande. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz ele, de modo que é melhor, você encarar isto, meu irmão, em vez de correr disto, venha para isto. Amém? tome posição por isso que você sabe que é verdade. Você sabe que sempre vai ter oposição. Como, acho que foi um Alessandro que falou, foi ontem, acho que lá no culto, dizendo, quando você não é crente, o diabo nem te conhece, porque o diabo olha aquela massa, é tudo dele. foi lá que você falou, mas quando você fica crente, você sai do meio daquela massa, o diabo te enxerga, opa, está fugindo de mim. Ele tenta te atacar. Mas o que Jesus disse? Em meu nome, expulsarão o demônio. Se você realmente tem o nome dele, o nome dele não é só falar, porque qualquer um pode falar o nome de Jesus. Estou dizendo, ter o nome, você é identificado com ele. A vida de Jesus, o Espírito que estava em Cristo, está em ti. Então, isso faz a diferença. Então, você realmente vai ter que lutar, porque você vai ter todas as portas do inferno contra ti. Mas, como falamos aqui esses dias, é esta fé, esta revelação, que não é um aprendizado de um seminário, mas é de um profeta, de Malaquias 4. Ah, não, isso aqui, essa revelação, conhecer a atuação de Jesus hoje. Qual é o instrumento? O que ele está usando hoje? Qual é a sua voz hoje? Aí, isso é diferente. Quando você sabe isso por revelação, então, as portas do inferno não prevalecerão contra ti. pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Eu sou como qualquer um aí de vocês, não sou diferente, mas eu sei como Deus me abençoou nessa caminhada. Não é poucos dias, não. Olha, são quase 50 anos. 49 anos está fazendo esse ano. Ano que vem faz 50 anos que o Senhor me chamou. E eu sei o que ele fez por mim. eu sei quem eu era, quem eu sou e o que ele fez por mim. Eu não podia fazer nada por mim. Eu não era capaz, mas ele fez. E guiou meus passos. E me abençoou. E me conduziu. E eu sei, não é nenhuma, não é nenhuma, nenhuma, nenhuma pretensão, não é nada disso, porque não é eu. Mas eu sei que estou na vontade dele. Quando eu ponho a mão em algo, Deus abençoa. Começo algo, Deus abençoa. Porque você está caminhando na vontade de Deus. Isso é como qualquer um que realmente se posicione por Deus. Não quer dizer que você não comete falhas. Nós, como seres humanos, estamos sujeitos a cometer falhas sempre. Mas, se cometemos falhas, corrigimos e seguimos em frente. Tomamos posição pelo Senhor. E as coisas vão se encaixando no seu lugar. É somente você caminhar na direção de Deus. Há uma direção de Deus a ser seguida. Então, disse ele, veja, Jesus disse, examinhe as escrituras, porque vocês cuidar, vocês cuidais, ter nelas a vida eterna. e são elas que testificam de mim. São elas que testificam de mim. Veja você. Estamos caminhando nessa hora. Eu estava falando hoje com alguém que é um ministro da Igreja Católica, não é um... Ele é um advogado, ele é um... Ele não é um padre, ele é um ministro, ele dirige... Ele disse que o que está faltando de padre, não sabia que o seminário, é um seminário que tem ali em cima, grande ali, fechou. Acabou de fechar porque não tem mais vocações, não tem mais aluno. As pessoas estão, a juventude, o que estão virando, católico? Não. Ateus. Por quê? Porque eles não veem nada lá que realmente representam Deus, vê aquelas coisas lá que não veem que não levam a Deus. Mas é justamente nesta hora. É quando as coisas estão ficando escancaradas. É quando realmente as pessoas estão mostrando, cada um tem que mostrar o seu lado. A Bíblia diz que vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor avorará a bandeira contra ele. é nesse dia de incredulidade, é nesse dia de ateísmo, é nesse dia que os jovens se deparam lá, principalmente na faculdade, com professores ateus e eles também, na maioria, buscando ateísmo, porque eles não conseguem encontrar Deus pela ciência, ainda que Deus está na ciência. Pode ser visto. O firmamento, tudo anuncia as obras das mãos de Deus. Mas é nesse dia que há uma noiva tirada para fora que se posiciona por Deus. Pessoas que realmente reconhecem a Deus e tomam posição pelo Senhor. Esse é o tratamento desse dia. Então, ele disse, é nelas, nas escrituras que você identifica hoje. É pelas escrituras. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, sendo trazido para a presença de Deus e ver quando Deus fez uma promessa e Deus está obrigado a cumprir essa promessa. Deus não é homem, diz Abiel, para que minta. É, para que se sinta impossibilitado. Se Deus diz que abençoaria aqueles que vêm para a sua presença, ele abençoa. Mas você tem que vir para a presença de Deus. Ele não pode te obrigar. O profeta diz que não seria correto se Deus dissesse que é pela fé que somos salvos. Deus disse, ou seja, Deus disse que é pela fé, que o justo vive pela fé. E se Deus te obrigasse, te pegasse, te botasse num tubo, assim, num cano e te jogasse lá no céu. Não, você tem que caminhar para o céu. Ele disse para você, esse é o caminho, ande nele. Você tem que se posicionar. Tomar posição, e as coisas mudam. É, o caminho é apleinado. O caminho se torna realmente diferente quando colocamos Deus em primeiro lugar. Aleluia. Então, ele disse, Deus está obrigado a cumprir sua promessa. E quando ele fez a promessa, quando ele fez essa promessa, se cumprir, então, as pessoas têm medo de encarar responsabilidade de enfrentar a mensagem da hora. Essa é uma questão. Vamos parar um pouquinho aqui. As pessoas têm medo de enfrentar a mensagem da hora. E eu não digo que é só para o que está lá fora ou na denominação, que houve a mensagem, dizer, não, não, isso aí não dá, isso é... Não. Você precisa realmente entender, muito crente da mensagem tem medo de se posicionar. Porque a mensagem realmente, ela é diferente de tudo. As pessoas olham por isso e têm medo da mensagem. Porque a mensagem, ela te leva para a Bíblia, de volta para o original. Então, você não pode viver margeando na margem aí do mundo e não, você tem que entrar. Entrar para dentro do terreno de Deus. Então, ele diz, veja, eles têm medo. Eles têm medo de enfrentar a mensagem da hora. Encontramos isso em todo lugar. Tomar a posição. As pessoas dizem, ah, sim, é, eu já sou crente, né? Eu já estou, aquilo, né? Mas eles, simplesmente, querem viver de qualquer maneira. Não. Se precisa um posicionamento. E vocês, ele disse, e vocês, pentecostais, que receberam a restauração dos dons, quando o batismo do Espírito Santo apareceu, com falar línguas e os dons do Espírito Santo voltando na igreja? Ora, os metodistas quiseram expulsá-los e o expulsaram. Mas vocês tiveram que encarar isto. É uma, é, é a coisa que tiveram que fazer. Estão mostrando como Deus vai trabalhando. Quando veio, Deus começou a restaurar a mensagem, o primeiro levantou Martinho Lutero com justificação. E, foi algo grande. As pessoas não precisavam fazer penitência para ser salvo, eles criam, né? Eles apenas criam no Senhor, no sacrifício de Cristo e criam na sua salvação. mas, duzentos e poucos anos depois, Deus levantou João Wesley na Inglaterra pregando uma outra etapa, o segundo passo da graça, que é santificação. Que você é salvo em três passos, que são justificação, santificação e novo nascimento. Não se pode ser salvo sem se passar por esses três passos. isso ele fez com a era e faz ao indivíduo. Quando você veio, você veio crendo, foi fé. E por crer você foi justificado. Mas aí você, às vezes, você entrava em problema porque você dizia, meu Deus, eu ainda desejo aquelas coisas do mundo lá, né? E você, mas eu creio, eu aceitei Jesus, eu fui batizado e eu... Porque você estava precisando de santificação. Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, a necessidade de ouvir a palavra. Você vai ouvindo e a palavra vai te limpando. Vai tirando os teus pensamentos, mudando o teu linguajar. Então, eu falo, às vezes, com irmãos que visitam, às vezes, parentes não convertidos. É difícil, às vezes, você conversa com as pessoas, eles têm um outro linguajar. O cristão tem um linguajar sadio. Você não tem gíria, você fala a coisa correta. Então, ali, os católicos saíram, ou melhor, os luteranos saíram da igreja católica, mas depois, mais de 200 anos depois, agora, os que queriam continuar caminhando no caminho de Deus, abriu-se mais um caminho que era santificação. Mais uma etapa foi aberta. E ele disse, se trouxe a escritura que diz, sem santificação, ninguém verá Deus. Então, eles tinham que se santificar. E aqueles, aqueles metodistas oravam a noite toda. Imagine você, John Wesley, fazia o culto. todos os dias, de manhã cedo, às cinco da manhã, antes de ir para o serviço, ir para o culto. Eles tinham um culto das cinco às sete e meia, depois de ir para o trabalho. Eles oravam, alguns rolavam no chão, jogavam água até para eles voltarem assim. E eles foram expulsos do tempo. São loucos, não precisa disso, a gente é salvo pela fé. A gente é salvo pela fé. Mas agora, Deus estava trazendo mais uma etapa. Logo depois, uns anos depois, vamos em mais uns uns 200 anos depois, em 1906, Deus derramou o Espírito Santo. Era mais, levando o profeta a dizer, aquilo ainda não era. Não era realmente o Espírito Santo, propriamente, era um dom. Mas eles pararam ali. Mas os filhos de Deus seguiram, porque Deus estava preparando para trazer a etapa toda da palavra. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, indo de passo a passo. Então, o profeta diz, veja, vocês foram expulsos, vocês tiveram que se posicionar. você sabe que se nós, o povo da mensagem, não buscar cada dia a nos examinar, nós tornamos igualzinhos as denominações. É, igualzinhos. É, talvez até mais frios, não é? Mas precisamos, realmente, agarrar isto. Como escaparemos nós se rejeitarmos essa mensagem? Vamos mais um pouquinho aqui? Elias, e o assunto, quando apareceu sobre o batismo em nome de Jesus Cristo, viram que era verdade. Viram. Vocês têm que encarar isto ou fazer alguma outra coisa a respeito. E agora? Chegou, as pessoas estavam lá batizadas em Pai, Filho e Espírito Santo, e agora, veio o batismo em nome de Jesus Cristo. E eles dizem, vocês têm que encarar isto. Vê? É, você tem uma responsabilidade quando Deus te mostra aquilo. É, você precisa encarar isto. É, todos têm. Você tem que encarar essas coisas que você precisa ser batizado em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que todo aquele que é batizado em Cristo é revestido dele. Ou somos sepultados com ele, na semelhança da sua morte, seremos também na sua resolução. Você não pode entrar por aquela porta e sair a mesma pessoa que você entrou. Aí diz você, falando na porta da igreja mesmo, não é? Você não pode entrar por ali e sair a mesma, porque você é confrontado com a palavra e você precisa encarar isto. não é o visitante só, não é só alguém que vem para visitar, não. É o crente mesmo que entra, que está ali caminhando devagar, buscando o seu próprio caminho e ali, quando você vê e ouve a palavra, você precisa encarar isto. Ah, eu preciso voltar, eu preciso acordar, eu estou dormindo no porão do navio e estou indo para o lado errado, eu preciso retornar à minha origem. Amém? Vê? Então, ele disse, vê, você não pode entrar por aquela porta e sair a mesma pessoa que entrou. Ou você está mais distante ou você está mais próximo de Deus depois disto. Ele disse, você ficou mais perto ou você ficou mais longe, porque depende da sua decisão. toda vez que você entra ou vai lá fora, vê, quando essas dúvidas nos confrontam, o profeta diz, há momentos que há dúvidas que nos confrontam. Talvez eu estou falando aqui, talvez aqui, alguém está aqui confrontado com uma dúvida, ou lá na internet, ou aquele que ainda vai ouvir, então, quando essas dúvidas nos confrontam sobre as verdades bíblicas, tem que haver uma resposta para isto, em algum lugar, isto mesmo, tem que estar por aí essa resposta. Se há uma dúvida, se há um confrontamento, tem que haver uma resposta. Cristo é a revelação da Bíblia inteira. O profeta disse, se você ler a Bíblia, toda a Bíblia leva para Cristo. todos aqueles profetas, desde lá, do princípio, Enoque, Noé, e veio Moisés, e tudo, estava em um preparativo, tudo representando a Cristo. O profeta disse, se você lê uma escritura e não encontra Cristo, volte a ler de novo, porque você leu errado. Porque toda a escritura está apontando para Cristo. Amém? Veja, Cristo, toda a plenitude, a consumação de todas as profecias da Bíblia são cumpridas incondicionalmente em Cristo Jesus, porque Ele foi Deus que se manifestou em carne, Deus manifestado em carne, o verbo que se fez carne, se tornou como um de nós. Ele não precisava fazer, não é? Geralmente, as pessoas buscam seus próprios interesses. Jesus, Jesus era tanto homem como qualquer um homem. O profeta diz, ele podia casar, ter uma família, mas ele renunciou, porque ele tinha que ser o sacrifício. Ele tinha que gerar filhos de outra maneira, gerar filhos pela sua vida, gerando filhos dando a sua vida. E ele fez isto. A Bíblia diz que ele amou aqueles discípulos até o fim, aquelas pessoas que recebiam ele na casa, que hospedavam ele, ele amava eles. e ele sofreu. E ele disse, pai, ele disse, será que dá para passar de mim isso, Carlos? Lá, orando, um pouquinho antes de ser preso, foi lá, depois daquela última ceia que ele teve com os discípulos, foram para o Monte das Oliveiras e lá estava ele, como aquele que seria esmagado, como a, ali, como é que chama a fruta da Oliveira? A azeitona, né? É esmagada para tirar o azeite, ele tinha que estar naquele monte, tinha que estar naquele lugar, aonde ele seria esmagado. E ele, ele disse, será que eu, será que dá de passar de mim, orando da Bíblia? Ele disse que ele orava mais intensamente. Não uma oraçãozinha qualquer, ele foi orando, foi orando. Você sabe quando a pessoa ora muito e entra, começa a suar e tudo, mas não, por fim, Jesus suava sangue. a agonia foi tanta que suava sangue, saia sangue pelos seus poros. Começou a sair, em vez de suor, saia gota de sangue. Ele disse, é possível passar de mim? Dá para passar de mim esse cara? Sei que eu bebo? Não, não, mas não faça a minha vontade, ele disse. Veja que ele tinha uma vontade como humano, ele era um homem também, mas faça-se a tua vontade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, não foi fácil. Você acha, quanto custou isso para nos salvar? Custou a vida mais preciosa que já pisou nessa terra. Deus feito carne. Foi moído, foi cuspido, foi zombado pelos nossos pecados. Diz o profeta, é a mesma coisa com a mensagem. Você pode dizer, ela é certa? Ah, isso é certo. aquilo, ou aquilo mais. Diga, concordo com ela. Você provoca que a pessoa, ele estava pregando isso aqui para o eleito mesmo, para a sua igreja, então ele disse, a pessoa diz, ah, é certo, eu concordo com ela. Creio que ela é a verdade, que a mensagem é a verdade. É. Mas você tem que aceitá-la. É, eu creio que ela é a verdade, mas você tem que aceitá-la. Você tem que posicionar-se por ela. E ela tem que se tornar parte de você, a mensagem. Está vendo? Você torna-se parte dela. Então, isso significa que você realmente aceitou. Porque ela realmente entrou na sua vida. Você, como disse Paulo, vocês agora são cartas de Cristo ministradas por nós. Vocês se tornaram a própria palavra. Diz o profeta, à medida que você aceita a palavra, você vai se tornando ela. Seus atos é a palavra. Você não precisa pegar a Bíblia, não é? E pregar a sua vida, não é? As pessoas, geralmente, eu estava, eu assisti, acompanhei um pouquinho, sou um pouco curioso, o discurso dos dos presidências, os que estão querendo ser presidentes, não é? E tinha um que fez uma pregação, leu a Bíblia e tudo. Mas isso não faz nada. Nem era lugar para ler a Bíblia ali, não é? Ali não está se tratando de um candidato para ser pastor, não é? É para ser um presidente, não é? Mas, a sua vida, testemunho da pessoa é que conta. É o momento que você não pode até não ter uma Bíblia, mas você é a Bíblia. Suas palavras são as palavras da Bíblia. Suas atitudes são as atitudes da Bíblia. E isso é o que realmente conta. É isso que realmente mostra. Mas eu não vou seguir mais, não dá para terminar aqui. Mas esperamos que isso nos ajude. Não corra de Deus. Deixo isso, não. Não fuja de Deus. Não tente escapar dele. Você não consegue escapar. É a Escritura que lemos. Como escaparemos nós? E diz a Bíblia que Jonas levantou-se para fugir, mas não deu certo. E não dá certo para ninguém. É melhor você encarar. Porque isso não é nenhuma brincadeira. Se Deus te chamou, Ele vai cobrar de você. Ele tem um lugar para você. Ele tem um lugar que Ele te chamou para homem e para mulher, para qualquer um. Ele tem um lugar. Vamos nos colocar de pé? Eu gostaria de nós cantar, cantar um hino antes de nós orar. Aleluia, louvado seja o nome dos senhores. Vamos cantar o 203. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Onde você estiver, você tem Deus contigo, não é? Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, é céu a Cristo conhecer. Oh, aleluia, sim, é céu, é céu fruir, perdão aqui. Em terra ou mar, seja onde for, com meu Jesus, é céu para mim. Para mim longe é, na outrora o céu, mas quando Cristo me valerá, então senti meu coração, entrar no céu, na retidão. Oh, aleluia, sim, é céu, é céu fruir, perdão aqui. Em terra ou mar, seja onde for, com meu Jesus, é céu para mim. bem pouco importa eu morar, em alto monte, a beira mar, em casa ou gruta, aborruir, com Cristo ali, é céu para mim. Oh, aleluia, sim, é céu, é céu fruir, perdão aqui. E em terra ou mar, seja onde for, com meu Jesus, é céu para mim. Aleluia. As pessoas correm em busca de coisas belas, bonitas, isto e mais aquilo, ah, mas aquele outro, não. Céu é a presença de Deus. O profeta disse, você pode estar com os pés descalços, com a roupa emendada, talvez com pouca comida, mas se você tem Cristo, você tem os céus. Você está feliz, porque você sabe que tudo será resolvido. Tudo estará no seu lugar. Temos aqui dois pedidos que chegaram aqui. Rosi, Rosi, Rosilene de Souza, pede oração por sua vida espiritual. E Rosane, é, Barche, Barche, não estou pronunciando certo, pede oração por sua saúde. Vamos estar colocando, diante do Senhor. Vamos inclinar nossas cabeças e vamos orar a Ele. Você aqui na igreja, você aí na internet, aproxime-se do Senhor. Tem tentado fugir de Deus? Ele tem procurado correr? Deus te manda para um lado, você vai para outro? Não dá certo. Isso não vai funcionar. Aproxime-se do Senhor. E o mais Ele fará. Se você quer se lembrar na oração, levante sua mão a Ele, Ele conhece a tua necessidade. Pai Celestial, amado Salvador, apresento a ti, teus filhos, Pai, esses pedidos que chegaram aqui, essas tuas filhas, tua, que o Senhor abençoa, conceda a elas o que elas precisam para a tua glória. entregamos nas tuas mãos e o Senhor está vendo cada mão levantada para ti. Isso significa que estão dizendo, Senhor, vem me guiar, Senhor, vem me conduzir. Eu não preciso estar dormindo aí no porão, indo para o lado errado. Há um caminho certo provido pelo Senhor para mim. Em nome do Senhor Jesus, estende a tua mão de graça, Senhor, e conduz essa pessoa que está desejando a direção do Senhor e aquele que já sabe a vontade do Senhor e que precisa de um posicionamento, tomar posição pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos nas tuas mãos, Pai, pedimos que o Senhor cure também a pessoa doente e que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades pelas suas pesaduras fomos sarados. O Senhor tem o controle do corpo humano o Senhor sabe todas as coisas e sabe que precisamos desse corpo enquanto aqui vivemos para te servir. Não para servir o mundo, não para servir a Satanás, mas para servir o Senhor, para caminhar na prazer do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, é que oramos e os encomendamos nas tuas mãos, Pai. Abençoa cada pessoa, manifesta a tua graça, pois eles os entregamos nas tuas mãos, Pai, e para a glória do teu nome é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe, creiam somente.